Os patrocinadores, o pessoal que está ajudando aí na organização, a equipe da Gromarque, a equipe minha que está aí também, o pessoal do Alpre, que é um hospital aqui da Zona Leste, e obrigado a todos os patrocinadores que vêm ajudando a gente aqui, e obrigado a vocês que trouxeram de alimentos, para ajudar as crianças aí que a gente sempre faz isso, então as crianças agradecem bastante. Olha, são duas palestras com intervalo no meio. Então, por que se perde um cliente? É o primeiro intervalo, depois eu vou falar da segunda. Por curiosidade minha, quem nunca me viu pessoalmente, levanta a mão. Só para o seu amigo, levanta a mão. Tá, ótimo. Beleza, os outros já sabem que eu sou chato mesmo, já sabem que eu sou penteio. Olha, eu sou, meu nome é Marco Antônio Giusa, eu sou professor em veterinária na Universidade de São Paulo, já há quase 30 anos, sou médico veterinário e também sou cirurgião dentista, tá? E depois eu fiz marketing há uns sete anos atrás. Então eu mexo com isso, falo de marketing, etc., e clientes, etc. Treino muitas equipes, aqui mesmo tem gente que eu treino há muitos anos, gestão, consultoria, tudo isso a gente faz para ajudar vocês. Com essa palestra que vocês vão ter aqui, duas, vocês vão conseguir, se usarem o que virem, vão ver aqui vocês, eu te garanto que vocês vão conseguir muita coisa legal já a partir dessa semana. Só usar o que a gente vai falar aqui. Tudo bem? O Alpreverde, que é um hospital, aqui já tem muitos anos, mas como hospital, não muito tempo. Se vocês precisarem, está aqui a Priscila, que é a sócia-proprietária, levantamos aqui, essa loira aqui, tá? E se precisarem dos serviços deles lá, inclusive de internação, eles têm todo um sistema diferente lá para ajudar o veterinário, que não tem, às vezes, o que eles têm lá como hospital. E claro que nós estamos aqui na Gromar, que é uma distribuidora já há muito tempo, que está cedendo aqui essa parceria com a gente. Se você não usa algum produto da Gromar, eu sugiro que você pense em usar. Fala para o pessoal da Gromar, que está aqui, está todo mundo em camisetinha aqui, preta ou branca, para tentar falar sobre os produtos, né? Se precisarem de mim, está aqui, ó, gioso.com.br, tem o meu celular aqui, tá? O celular é o único que eu tenho, não tem o que a minha mãe usa para dar bronca, é o mesmo, tá? Se precisar, está aí. Se precisar, também tem o meu site, gioso.com.br. Olha, essa frase é o nosso dia a dia em muitas ocasiões. Não é possível ter serviços excelentes com sistemas operacionais ineficientes. A questão é, muitas vezes, o microempresário ou o empresário... Outro dia eu falei microempresário, meu primo deu bronca de mim, porque ninguém gosta de ser micro. Pensando bem que isso é verdade, mas quem tem uma empresa pequena, né? É micro, né? Mas o empresário não percebe que ele tem sistemas operacionais ineficientes, ele não sabe. É fácil saber se você tem tudo isso aqui, ó. Tecnologia ultrapassada, diretoria e funcionários eficientes sempre. É fácil, é uma coisa muito simples. Quanto você está faturando por mês e há quanto tempo isso vem acontecendo? Eu quero dizer, não desespere. A sua empresa está bombando, você está ganhando bastante dinheiro. Está crescendo todos os anos, com crise ou sem crise. Ou você está estagnado? Se você está estagnado, você tem coisas ineficientes. Vamos começar a pensar nisso e mexer nisso. Eu vou falar alguma coisa em relação a isso. Vocês culpam muito o cliente pela baixa renda que entra na empresa. Quando o cliente fala, eu vou pensar, você acha que o problema é do cliente. E o dia que você entender que quando o cliente fala, eu vou pensar, vou falar com o meu marido, o dia que você entender que esse problema não é do cliente e é seu, você vai começar a ganhar dinheiro. Você e todo mundo na sua equipe e a sua família. Para de culpar o cliente. Claro que às vezes tem cliente que faz besteira. Mas não é a maioria. E é isso que eu vou falar bastante hoje, tá? Eu vou falar muito de CRM. O que é CRM? Vem do inglês. É o relacionamento com o cliente. Nós vamos ter que melhorar isso, ampliar isso de uma maneira diferente. Vocês, muitas vezes, não estão se preparando para um novo cliente. O cliente, hoje, no século XXI, é bem diferente. Aliás, no nosso livro, está à venda aí. Giovana, cadê a Giovana? Esse é teu, eu prometo que esse é teu. Ninguém mexe nesse livro. Esse livro é da Giovana. Lá dos animaniacs. Está pedindo isso há três meses, eu consegui. Agora é teu. Nesse livro, um dos capítulos é do professor Marins. O professor Marins, inclusive, é um dos parceiros do Dória, nosso prefeito. Já há mais de 20 anos. E o professor Marins dá aula comigo, às vezes, no coach, etc. E ele escreveu um capítulo aqui que chama O Cliente do Século XXI. Ele é diferente. Se você começar a pensar nisso, você vai conseguir atendê-lo de uma forma diferente. Com mais resultado. Esse aqui é o básico do básico do básico do porquê que você perde o cliente. Vocês imaginam que perde o cliente por um monte de situações e não levam tanto em conta essa palavrinha que é a chave do marketing. Se eu poderia falar cinco horas só sobre essa palavrinha. Valor. O valor que o cliente percebe em você não é o dinheiro, o custo. O custo está aqui. Doutor, quanto custa a cirurgia? R$ 2.500. Aí ele fala, R$ 2.500. Depois você tem que conversar com ele meia hora, 40 minutos. Aí ele vira e fala o quê para você? Aí eu vou pensar. Eu falo, meu marido. Vou falar com a minha esposa. Eu vou falar lá em casa e depois a gente conversa. Quando a gente disse isso, o que que no fundo ele quis dizer? Não vou fazer. De cada dez que falam isso, sete não vão fazer. Oito. Não sei qual é a sua estatística, mas eu te garanto que a maioria é assim. Às vezes ninguém que vota faz. Mas pode ver que não é a maioria. Sabe o que ele falou isso? Ele está com vergonha de falar para você. Que você não vale isso que você está cobrando. Não é porque você é ruim, nada disso. Você sabia o que o animal tinha. Você ia curar esse animal. Mas ele não quis. Porque ele não acha que você vale. Por quê? Porque o valor que tem na cabeça dele é uma mistura dos benefícios que você dá para ele e os custos. Custo que você cobrou, dois pau. Dois pau e meio. Quanto é uma entosa? Oitenta, setenta, cem. Ele fala, não, não está muito caro. No fundo ele está dizendo que você não vale isso. O que você tem que fazer daqui para frente? Entender essa palavra e entender isso. Isso aqui você já entendeu, é o que você compra. Isso aqui é o que muitos empresários não entendem. Quais benefícios você está dando para o seu cliente? Ah, eu, eu, o benefício sou eu. Eu sei diagnosticar e tratar. É. Só que ele não está percebendo. Você pode ter feito a melhor faculdade do mundo. Harvard. Você tem que ser formado pela NASA. E ele não valoriza isso em você porque ele não está enxergando o benefício em você por um monte de questões. Não é o preço, gente, pelo amor de Deus. E os veterinários se prostituem por causa do preço. Ele liga para a clínica vizinha, pergunta quanto guia, ele cobra menos para arrancar cliente de lá e vai morrer. Já morreu, aliás. Só falta deitar. Está morto. Só falta deitar. O dia que vocês pararem de ficar preocupadíssimos com o preço. Claro que o preço é importante. Mas não é a coisa mais importante. O dia que vocês entenderem isso, vocês vão começar a crescer e crescer e crescer. Como é que eu sei? Gente, eu tenho, já faz muitos anos com o bicho junto. Você tem aí dentro da pasta de vocês um folder. Dentro da pasta de vocês um folder. São dois eventos aqui. Um é o coaching, que é um negócio mais longo, 15 meses comigo. Achei gente aqui do coaching. E o outro é o curso de marketing. Esse curso de marketing são cinco dias. O próximo agora é 29, 30 e 31 de março, 1 e 2 de abril. Os últimos dias de março, os dois primeiros de abril. Esse curso eu dou já faz nove anos que a gente dá. Nove anos. Alguém apagou a luz aí, ó. Fala com o Marcos. Ô Marcos, alguém apagou a luz aqui. Aí. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo pessoas que fizeram esse curso há muitos anos. E mudaram o patamar. O que é mudar o patamar? Aqui hoje estava sentado uma pessoa que me autoriza a dizer o que eu vou dizer agora. Ele é um exemplo, mas tem um monte. Senta aí, você está sentado aí. A empresa dele faturava por mês 60 mil reais bruto. Todo o dinheiro que entra. Antes de pagar a conta, salário. 60 mil. Isso era 2010. Lá em Campinas. Hoje, o próximo faturamento dele, acho que vai chegar agora entre março e abril, vai para 600 mil. 60 para 600. O que ele fez? Tudo que vocês vão ver aqui agora. E mais uma depois, lógico. Mas ele fez, tá? Ele fez. Ele foi humilde. São os verlejos. São os verlejos. Eles foram humildes de fazer. De 60 para 600. Ele não ficava contestando se eu estou certo ou errado. Ele não ficava duvidando. Não é porque eu sei. Ele simplesmente confiou em mim. Só. Ele atendia todos os dias. Hoje, ele não atende em nenhum caso. Por quê? Porque ele resolveu fazer isso. E só cresceu. Porque usou isso. Ele começou a fazer, na empresa dele, uma observação dos malefícios que ele tinha. Quando você remove o malefício e dá benefício, ele começa a te valorizar, o cliente. Significa que, com exceção do cliente de transação, leilão, cliente Peixinche, sabe aquele cliente que só Peixinche, ele não liga para a qualidade. Ele não liga. Se você falar que você tem um aparelho da NASA, um aparelho carésimo, que você fez curso em Harvard, você tem doutorado pela USP, ele não liga. Ele não está nem aí. Ele não liga para isso. Ele não liga para a qualidade. Ele liga, mas não muito. Com exceção desse tipo de cliente, a maioria dos clientes não busca preço, custo, mas o valor. Isso. Quanto mais você der benefício para ele, menos ele vai enxergar esse outro lado. Por isso que a sua empresa é uma balança. E você acha que você perde o cliente por causa do preço, por causa que o cliente é chato. Não. Você perde o cliente porque a hora que você dá o preço, a balança pesa para lá. Caro, 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 caro. Eu tenho que começar a colocar coisa do lado de cá. O quê? Benefício. Porque aí ele vai fazer um valor na cabeça dele. Esse cara vale isso. Esses pesos são muitos. Basicamente, existem alguns pesos mais importantes. Qual é o maior benefício que você pode dar para um cliente para ele valorizar você? É o maior de todos. É o mais importante de todos. É o maior peso. O que vocês acham? É bem básico, bem simples. Entre aspas. Simples. Fazer é possível. Qual que é o maior peso que você pode dar para um cliente? Você vai ao médico. Você, bem doente. Qual é o maior valor? O que você mais quer nele? E a tensão, parceiro? Dá tensão, tensão, três dias depois você morreu. O que é que tensão? Você quer dizer? Você quer que ele cure você. Ponto. Você quer que ele cure. Se você vai ser preso, você quer que o advogado te tire da cadeia. Ou seja, o que eu estou dizendo? Que o maior peso é a parte técnica. Saber diagnosticar e tratar. Essa é a parte mais importante. Se eu tenho um vendedor na minha empresa, um promotor na minha empresa vendendo produto, o que eu mais quero dele, não é só a tensão, se é bonito, eu quero que ele entenda tudo daquele produto. Se eu perguntar qual é a molécula, ele sabe. Você vai contar nos dedos da mão esquerda do Lula, quantos sabem isso? Qual que é a molécula? É dupla ligação? Onde que ele ainda é no círculo de créditos? Esse vendedor vai virar diretor da empresa. Se você perguntar onde é que é produzido o invólucro, o invólucro, a caixinha, ele sabe. Ele sabe até o papel que é aquilo. Se você perguntar quanto tem de proteína nessa ração que você está vendendo, e se você pedir para comparar com as outras parecidas, ele sabe tudinho. Ele sabe a ração do concorrente. Já deu para perceber que nem todo mundo não é assim. O veterinário não é igual? Você confia em qualquer veterinário? Você deixaria o seu bicho em qualquer veterinário? Provavelmente não. Então, a parte técnica é o maior peso. É a maior vantagem que você pode dar para o cliente. Saber desagnosticar e tratar, curar o animal. Mas não basta. Porque tem muita gente que também é boa. O segundo peso maior que tem é a arquitetura e decoração. E veterinário é uma desgraça nisso. Eu vou ser bem chulo agora, né? Clínica Muquifo. Vocês vão ver como vem. Clínica Muquifo. Com mau cheiro. Feia. Com coisas horríveis na parede. O que é coisas horríveis? Aquele quadro de ansilostomia. Aquele quadro da otite purulenta. Aquele quadro adirofilórias. Sabe aquela dirofilariosa? Aqueles miojos lá, assim? No coração. Tem veterinário que ainda por cima... Vocês visitaram o clínico, vocês ainda tem os caras. O cara tem, nas costas dele, o doutor, sentado lá na mesa, atrás dele tem uma prateleira com os vidros, com o coração, com a dirofilária. Com o rinco de octofilio renado. Outro dia eu fui no que ele tinha, na sala de recepção, um aquário com cachorro de duas cabeças, informal. E ele achava aquilo lindo. Aí você olha pra lá, tem aquele coisa que a Anvisa trouxe, do mosquito, da zika, chikungunya, tem. Depois você olha no morcego da raiva. Vocês são... Arranca tudo isso. Aí você pega no balcão lá da recepção, aquele monte de sulfite pendurado, não aceitamos cheque. Amanhã vamos abrir as oito, aquelas coisas... Arranca tudo. Gente, você acha que o cliente quer ver essas coisas? Aí você vai na mesa do doutor, lá onde ele faz a receita, tem tudo naquela vez, contas a pagar. O que o cliente tem a ver com aquelas contas que você vai ter que pagar amanhã? Nada. Mas onde é que eu ponho? O que é que eu falo, né? Gente, põe numa gaveta, se vira, compra outra mesa. E a bagunça, o cliente não pode ver que é uma coisa que é feia, horrível, pelo que escreve. Pior que 70% de vocês deve ter, se não for 90%. Senta na sala de consulta, o que tem lá dentro da tua mesa? A mesa onde você atende o bicho, que provavelmente tem possibilidades enormes. Está enferrujado o pé. E aí existe aquele coisa horrível, que é aquela mesinha cheia de almotonias. Álcool, iodo, gás e tampão, não sei o que, né? Algodão. Aquilo é horrível. Sabe aquele armarinho de vidro? Tem mão de pôr lá dentro? Queima. Queima tudo, joga tudo fora. Pega uma caçamba, e uma não vai dar, só duas, três. Tudo no lixo. Jogando, onde é que eu ponho esse negócio? Quer que eu falo, né? Você vai pôr dentro de um armário. E na hora que você precisa, você abre tudo e tira. E faz. Terminou e é tudo para dentro. Próximo e fim, não vai ver nada disso. A sala tem que ser clean, limpa. Limpa. Gente, o clínico não quer ver coisa ruim. Aí vem aqueles esqueletos. Sabe aqueles esqueletos de cachorro? Aquelas coisas ruins, aquelas bocas pontas. Talvez a perna não toque. É outra área minha, né? Eu mexo com a doutora. Aquelas bocas pontas. Tem que ter leishmane com aquelas orelhas frutitas. Aquelas ônibus, não sei das quantas. Como é que vocês falam? Mecologifosa. Gente, se você vai no ginecologista, o que você vai ver na parede? Corresponde, é análogo. Aí você vê lá, corrimento. Um, dois, três. Candidílios. Imagina se você vai no proctologista. Aí você senta no urologista. Aí você vê aquelas coisas lá. Vocês fazem isso. Por que a gente faz isso? Você ia lá, porque isso começou lá atrás. 50 anos atrás. E a gente achava bonito. E até um certo ponto era. Hoje em dia não é mais. O cliente não quer mais ver essas coisas. O cliente tem pesadelo à noite com ver essas coisas. Ele quer ver coisas bonitas. Vocês estão entendendo que aí ele fala. Está caro. Não é que está caro. É porque você está dando malefício. A sua decoração é ruim. Mas tem outro peso enorme. O clima, o astral da equipe. O astral da equipe. A equipe. Qual é o astral da sua equipe? Quem aqui é dono de negócio? Qualquer negócio. Levanta a mão. Dono de negócio. Levanta com força. Os 40%. Qual é o clima da sua equipe? Se estão bem, é gostoso, é agradável. Quando eu estou fora, é bom. Quando eu chego, ferrou. Às vezes é. Chegou o dono, ferrou. Só vender bíblos. O clima é importante. Então, veja. O cliente dá valor pelo preço. Não é só porque você diagnosticou, não. Ele foi parar o carro e não tinha onde parar o carro. Isso é um malefício. Outro dia, eu estava fazendo uma palestra, longe, do estado, e eu perguntei. O cliente te dá nota 10. Quando ele entra na sua empresa, ele já deu nota 10. Ele só vai na sua empresa porque ele já gostou de vocês, por algum motivo. Indicaram no site, telefone, sabe o que ele foi. Ele até te deu nota 10. A hora que ele vai parar o carro e não tem onde parar o carro, quanto que ele vai dar nota para você? Teve uma menina que falou, na hora, zero. Eu falei, por que zero? Porque eu nem entro. Se eu for parar o meu carro em algum lugar que não tem onde parar, eu procuro outro. Eu já dou zero. Aí tem gente que fala, não, eu vou entrar. Mas já não está dando 10. 10 já virou 8, 7, 9. E a hora que você fala o preço, ele não está vendo muito benefício. Não parou o carro. E se ele entra e tem as leishmanhas, as tirofilárias? A nota já caiu para 7, 6,5. E se tem lâmpada queimada no teto? E se aquela UV da tua placa de veterinário já caiu faz tempo? E se tem rachadura na parede? E se o seu jardim está feio, sujo, aquelas plantas já mortas? A tua nota já desceu e ele nem viu o veterinário ainda. Pior, e se ele entra no banheiro e está sujo? E se tem cheiro? E se tem sangue no chão? E se entrou, antes de você, o cliente, entrou uma glândula mamária, um carcinoma? Que ele falou que apareceu ontem. O jantar desse tamanho, ele estava raspando, até sangue, assim. E ainda por exemplo tinha mias. Cheio de mias e larvas. Aquele cheirinho, já sentiu o cheirinho? Não é? Neoplasia com mias. Nossa, é uma cedo que fica o dia inteiro. Você chega em casa e as pessoas sentem. Você não sente mais. A pessoa sente. Nossa, hoje foi feio, né? Mias e cartonterite, não foi? Como é que você sabe? Vai ver o seu cheiro, como é que está. Ele sente tudo isso. A hora que você fala, custa dois mil, ele começa a lembrar do que? Tudo. Ele lembra que não parou o carro. Ele lembra que o jardim estava sujo. Ele lembra que o V não tinha na placa. Ele lembra que tinha rachadura. Ele lembra que tinha tirofilada. Ele vê tudo isso. Ele acha que o preço está caro. Você tem que aprender a dar mais benefícios para eles. Claro que tem outro peso, que é o restante. São pequenos detalhes. Eu vou falar alguns hoje com vocês. Olha, a Comarque, a Comissão de Animais e Companhia do Sindan, Sindan Indústria de Medicamentos, eles fizeram uma árvore de valor. Para justamente ver. Olha, eles ligaram para os clientes, um monte de clientes, perguntaram o que você mais valoriza no veterinário. Saiu isso aqui. Veterinário, a clínica comunica. Eu não vou falar de tudo. Mas eu vou falar, por exemplo, do veterinário. A maior parte. Lembra que eu falei que o maior peso é o veterinário em si, diagnosicar e tratar, curar o animal? Quase metade do valor que ele dá é no veterinário. Depois é clínica, comunicação, serviços. Do veterinário, o que você dá mais importância? Olha, tratamento e diagnóstico. Gente, isso aqui é o básico. Isso aqui é com a metade. Porque adianta você ser simpático, bonito, todo mundo lindo. Tudo cheirosinho. Mas cada dez bichos que você opera, nove morre. Não adianta nada. Então, o que ele quer é que você diagnostique e trate. Lógico que isso é básico. Depois vem o resto. Dicas, transmitir segurança, conduta. Aí vai tudo isso aqui. Aceio, roupa, conhecimento técnico, profissionalismo, títulos, indicação de profissional. E assim vai. Tudo isso aqui. Mas está vendo como isso aqui é muito grande? Quase metade é isso? Básico. Quando a gente pergunta em termos de comunicação, porque a nossa proposta hoje aqui é falar de por que pede cliente e como atender telefone bem, olha o que eles falam para a gente. 31% é facilidade no contato pelo telefone. Não é queixa, mas foi o que eles mais valorizam. Então, um terço praticamente dos clientes de clínica querem conversar com o veterinário por telefone. E eu sei que o veterinário acha um saco falar. E eu entendo por quê. Lógico, por estar operando, você está dizendo, é difícil. Quer ganhar muito dinheiro? Quer ganhar muito dinheiro? Aprende-se a comunicar melhor com seus clientes por telefone. Hoje em dia tem Facebook, tem e-mail, tem Zap. Eu vou contar a historinha para vocês, não tem muito tempo, mas vou contar. Eu morri nos Estados Unidos três anos, muitos anos atrás, 20 anos atrás. Mais ou menos. E lá nos Estados Unidos, 94, 95, 96, vai vendo. Eu era obrigado como veterinário a ligar para todos os clientes que eu atendi durante o dia. Todos os clientes que eu atendi durante o dia, eu tinha que ligar para eles. Como é que está, se eu tenho alguma dúvida na consulta, como é que foi isso aí? E tinha um pessoal dentro do hospital que fazia pesquisa. Eles ligavam aleatoriamente para vários clientes de todos os veterinários. Eram 60 veterinários. Eles pegavam a ex, vão ver o doutor Jôsas aqui, vão pegar uns três clientes. O senhor teve com o doutor Jôsas? Eu não tive. Como é que o senhor foi à consulta? Pá, pá, pá. Ele ligou para o senhor. E se eu não tivesse ligado? Já viu, não é que ia acontecer comigo, né? Comigo e com todo mundo. Cobrava. Você devia começar a fazer isso com os seus clientes. Se você começar a ligar para os seus clientes, e você pode ligar até as 10, 10 e meia da noite. Se você ligar para um cliente que esteve hoje com você, principalmente se ele está meio ruimzinho, ele nunca mais vai esquecer isso. Eu duvido que o teu médico te liga. Se liga, ótimo, já tem um bom médico. Eu ligo. O meu é velho e tem vários médicos, né? Vocês estão entendendo que vocês não fazem isso? Vocês acham que é um saco se comunicar com o cliente por telefone. E eu vou falar como essa ligação tem que ser boa. Eu vou dizer como que essa ligação tem que ser boa. Mas é a segunda parte da palestra. Tudo bem? Como eu disse para vocês, isso é só um resumo do que eu falei até agora, a competência técnica do profissional de saúde já é esperada pelo cliente. Ele não vai à sua clínica achando que você é ruim. Se ele foi, é aquele acção é bom. Você só não pode estragar. Ele já foi e já te deu 10. Não estraga. Como é que você estraga? De novo. Dá para dar queimada. Cheiro não dá para parar o carro. Mesa bagunçada. Se tudo isso está indo bem, não tinha nada ruim até agora, parou o carro, tudo normalzinho, está sentado na recepção, está tudo lindo, perfeito, maravilhoso. E ele vai começar a ver o resto. Os detalhes. E uma das coisas que você também pode fazer, é ver banheiro nas empresas. Você vai em um restaurante, está tudo lindo, bonito, maravilhoso. Você vai no banheiro. Aí você abre a porta, você entra no meio, você sentiu o cheiro. Você sentiu o cheiro, você sentiu aquele bairro. Você sentiu aquele bairro, meu Deus do céu, alguém comeu o rato morto e ele resolveu deixar aqui o rato morto hoje. Você fala, deixa eu ver como é que está aí. Aí você vai abrir a porta do boxe, você nem abre com a mão, você põe o pé assim, abre. De repente, você olha na privada, você precisa fazer, você abre com o pé. E de repente, você olha na privada, você abre, tem um submarino atômico preto, sabe? Atômico preto, curso desse tamanho. Aí você toca nesse carro, o bichão faz assim, mas não vai. Não entra. Olha que você olha aqui e fala, meu Deus, como é que isso saiu? De onde isso não é possível? E o curso não vai. Por isso que o outro, tem todo mundo saindo. Como é que está a cabeça do cliente nessa hora? Fala, Júlio, mas o que tem a ver com o meu diagnóstico de tratamento? É injusto, não é? Você pode ser um puta veterinário, você pode ser um veterinário bom, competente, mas ele vai ter o que na cabeça dele ao que você dá o preço? O Kursky. E o que você fala? Cirurgia custa dois pau, ele fala Kursky, 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 Kursky. Dois pau, Kursky, Kursky, Kursky. Esse Kursky é uma representatividade das sutilezas, dos detalhes. Por exemplo, o banheiro devia ser uma coisa limpa, clean. Não pode ter coisa aparente, tem que ser uma coisa chique, bonita. Sem nada, eu já entrei no banheiro, que tinha roupa pendurada, pessoal, cueca, calcinha, eu já vi, estou falando. Você também já viu. Eu já fui no banheiro, que tinha dentro do banheiro, tinha armário com as fichas. As fichas, clínico. Ela sentadinha lá, numa ficha. Chiromose. Paravirose. Paravirose, paravirose. Tem que só falar parvovirose, paravirose. Ai, Deus. Bom, mas tudo bem. E isso faz diferença. E os veterinários, acho que não. Quem nunca me escutou uma palestra minha, quem nunca leu o livro, e vê isso pela primeira vez, ele estranha, ele fica muito resistente. É você que não está gostando do que eu estou falando agora. Por quê? Porque a tua clínica tem tudo isso, né? Então, você fica, ai, meu Deus. Eu não estou falando mal de você, eu estou falando o seguinte, olha a chance que você tem de mudar tudo isso. Na limpada geral, o banheiro tem que ser muito limpo. Está muito, muito, muito. Eu vou mostrar um caso, um outro exemplo. Vai ter que mudar aí. Depois eu volto, então. Eu vou mostrar um outro exemplo de uma clínica, de um doutor, presidente prudente. faturava nem 30 mil por mês. Era isso aqui. Típico, não é? Uma parte das clínicas, é uma casa. Não é assim? Aí, era isso aqui. Ele fez o curso de gestão e marketing, lá atrás, em 2011 ou 2012. Voltou a nossa aula. Ele fez a clínica de, o curso de gestão e marketing. Depois ele fez coaching. Vai começar agora o pós-coaching. Gremerson, Ribas. Gente que faturava 28, 30 mil. Hoje, eu acho que o último número que ele falou foi mais de 200. Eu não lembro se foi 250, 200, 180, 200. Isso era 2011, 12. Mas fez tudo aquilo. Primeira coisa que ele descobriu é que a clínica dele era muquifra. E aí, ele contratou um dos nossos membros da nossa equipe, a sua Helena. Eu vou reformar. Mas tudo bem que o bicho é doidão, tá? Qual que ele fez? É o mesmo lugar, ó. Ele derrubou isso aqui tudo. Fez isso. Olha o antes e o depois. O Fajoso não assusta. Pode assustar. Ele ganhou o prêmio da melhor, o prédio, o edifício mais bonito do bairro. De arquitetura. Não de veterinária. De arquitetura no geral. De todas as empresas. Entendeu? Ficou ali dos primeiros dentro do Presidente Prudente. Olha isso. Tá? Faturava 30. Aí, ele fez o curso. Foi para 100 mil. Gostou a mudar tudo. Tirou. Ele tinha leishmania, mosquito da dengue. Era porque ela não tinha chikungunya, né? Mudou tudo aquilo. Foi para 100. Juntou um dinheirinho. Revolvou. Olha isso aqui. Pequenininha. Típico. Empresa fatura pouco. Eu vou mudar. Eu preciso dar mais benefício. Não está feio. Não está feio. Mas é simples, não é? Tudo bem. Depende onde ele atende. Tudo bem. É válido. Chamou a sua Helena. Aí, virou. É o mesmo lugar. Quando você entra nesse lugar e o cara fala que custa 2 mil reais. Quando você entra nesse lugar e você fala que custa 2 mil reais. O preço de 2 mil aqui, inconscientemente, é mais barato. Aqui, os 2 mil valem mais do que aqui. E o veterinário é o mesmo. De aqui, nós que é o mesmo. Tratamento é o mesmo. Você entendeu o que eu estou falando? Faz diferença. Mas calma. Não despiroca. Não vai dar uma de... É, mas são assim de uma hora para a outra. Tem que estudar. Tem que analisar. O seu público. Quem é. Vale a pena. Não vale a pena. Quanto eu vou gastar. Faz um planejamento. A sua Helena, ela só mexe 100% com clínica. Aliás, o Al Privet, da Priscila, que está aqui. Quem fez lá toda a mudança, foi ela também. Vai ver o que era antes e o que era depois. Ela mesmo faturou 3 vezes mais depois das mudanças e assim por diante. Tudo bem? Olha, então, na verdade, é um pequenininho de perda em clientes. Você já viu. Porque vocês não dão valor. Eles não sentem valor para você. Mas se você usar as pesquisas mais técnicas... A maior parte é por causa disso aqui. O que será que é 70%? O que vocês acham que pode ser 70%? Olha o que é. Olha. Comigo. Indiferença do pessoal que atende. Reclamações não atendidas. Gente, não é o preço. Não é o amigo. Não é concorrente. Não muda. Os caras vão... Eles fogem porque vocês não sabem conversar com as pessoas. Aliás, estavam tendo uma aula aqui antes da tarde de comunicação. Tá? Não é por causa do restante que vocês acham. Índice de reclamações de clínicas em 2015. Olha as porcentagens. Olha o que o bicho pega. Atendimento auxiliar. Não é o veterinário em si. É a recepcionista. É o enfermeiro. Entendeu? Não é o veterinário em si. 38%. Atraso de entrega. Essas são as maiores reclamações. Tudo bem? Como é que a gente perde a confiança do cliente para o cliente te valorizar menos? Vou falar rápido um negócio que poderia explorar muito. Tá? Primeiro, buscar antes de ser compreendido. O cliente começa a discutir com você, conversar. De repente vira meio discussão. Porque ele fala que eu acho que não é bem assim. Eu acho que o senhor errou. Nessa hora, quando o cliente fala, eu acho que o senhor errou. Vixe. Como é que você faz? Eu sei o que você faz. Você bate no peito. Tipo. Você sabe do que ele está falando? Eu sou médico veterinário. Se formou na USP. Está enfermo de vez. Na USP. Eu sou da UNESP. Quantas vezes, essa semana, você que é veterinário e atendeu o caso, quantas vezes o cliente perguntou onde você é formado? Nenhuma. Porque, às vezes, não rola, porque conversa vai, conversa bem. O filho também faz faculdade, faz o dono. Aí, tudo bem. Ah, só de botucador. Não, meu filho fez o NER. Ah, eu também. Não é assim. Aí, não vai lá porque você é da USP. Não adianta. Claro que é bom ter uma faculdade boa. Mas não é isso. Porque ele não pergunta isso. Então, a gente tem um conceito errado das coisas. Quando o cliente começa a discutir com você, nessa hora, o que você tem mais que fazer? calar a boca. E vocês fazem o oposto. Não é todo mundo, lógico. Mas a gente faz o oposto. Você começa a discutir com o que você se sente agredido. Como assim? O cara vem aqui. Para eu ajudar ele. Está pagando. E está dizendo que eu não sei? É. Ele é cliente. Ele que vai pagar. O problema é que você não consegue controlar o seu ego. A sua ferida narcísica. De beijinho no homem. Eu sou o cara. Você não admite alguém falar que você não é o cara. É que nem se eu estivesse aqui agora, alguém levantar a mão e falar. Acho que tudo que está falando é uma bosta. Está bom. Se você acha isso. Por quê? Diz, 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 diz. Obrigado pelo feedback. Vou pensar nisso. Só que, às vezes, você fala umas coisas bem nada a ver. E o cliente, às vezes, fala coisas nada a ver também. O Google está falando isso. Está bom, Google. Vamos conversar. Nossa, legal. Ainda fala que é legal aquilo que ele está falando. Vamos ver junto. E aí você conversa. Mas você quer ser entendido. Veja bem. Não é bem assim. Segunda coisa é quebrar a promessa. Qual é a promessa que vocês mais quebram com o cliente? Não dá retorno a uma. Qual a outra? Que é a pior de todas. Isso. Atrasar. Deixar o cara esperando uma hora, meia hora, quarenta minutos. Isso é muito grave. Você não gosta de ser atendido com atraso. Ninguém gosta. Quinze minutos passa. Mais que isso, não. Manipulação ambulatória é puxar o saco do cliente. Ele percebe e vai cair fora. Indelicadezas e descortesia. E o que é isso? Gente, no curso de gestão de cinco dias, que a gente vai dar agora em março, nono ano consecutivo, tá? Mil e quinhentas pessoas já fizeram. É lá em Moema. Certo, provete. A gente mostra, aqui não tem um tempo, mas a gente mostra palavras de cordialidade. Que é básica. Por favor, obrigado, desculpa aquelas coisas que as pessoas não falam às vezes. Não é por mal. É que a pessoa não percebe isso. Você está na correria, você tem que atender um monte de casos, você está com a cabeça cheia, às vezes você esquece de falar bom dia. O cliente não esquece. Então, palavras delicadas e cordiais são essenciais para se atender. O problema, eu vou fazer um resumo do que eu vou falar agora. Veterinário tem um probleminha bem grave. Veterinário acha que legal é um bicho, o dono é uma desgraça. Você já foram fazer araçã. Ai, Josi, eu sou assim. Vocês já foram. Uma entrevista. Que o veterinário falou. Ai, eu gosto tanto dos animais. Eu dou minha vida por eles, mas o dono não atrapalha, né, doutor? Eu falo, atrapalha mesmo. O dono não atrapalha. O que eu faço com ele? Põe na listinha negra e já vou para o próximo. Porque comigo só trabalha quem ama atender cliente, não bicho. Você tem que amar bicho, lógico. Quando você é veterinário? Porque tem veterinário que não gosta de bicho. Você já viu. Não vou nem falar disso, tá? Mas tem. Mas tem que amar de gente. Tem que gostar de gente. Porque o dia que você entender que você não é curador de bicho, a sua vida será outra. Você vai começar a ganhar dinheiro pra cacete. Como que você não sou curador de bicho? Eu sou. Não. Você atende gente que tem bicho. O dia que você entender que o seu problema é... O seu problema não. A sua missão deveria ser ajudar pessoas que têm bicho, que estão preocupadas, ou que às vezes não estão preocupadas, mas quer que o bicho seja curado, você vai ser outro. A sua função não é curar o bicho. Isso é uma parte do processo. A sua função é ajudar as pessoas a diminuir o sofrimento delas através da diminuição do sofrimento do bicho. O dia que você entender isso, a sua vida vai ser outra. Só que veterinário tem essa mania de falar que não gosta de gente. A gente nem trabalha comigo. Depende da idade dele, a cara acordando. Pra você ter uma ideia, eu, no lugar que eu treino aí, 100% dos funcionários de um hospital tem que ter bicho em casa. Até o contador tem que ter bicho em casa. Você quer saber o contador? Você tem bicho? Não. Próximo. Você tem contador? Você tem bicho? Tem três. Opa, vamos conversar. Mas, de outro contador, todo mundo que trabalha numa empresa de veterinária de cães e gatos tem que ter bicho em casa. Preferencialmente cão e gato. Ou preferencialmente os dois. Porque você sente o que um cliente sente. Vocês viram o meu vídeo no Facebook? Entra lá e pôr ver. Josué e a Meg. Josué. Meg. Eu estava com a minha gata, que vai fazer 18 anos. Agora e mais, se Deus quiser. Essa me ama. Mais do que a Priscila. Está comigo há 18 anos. A Meg. Gente, eu estava assistindo a televisão, era bem tarde da noite, madrugada. Ela estava do meu lado. Quando eu estou, ela vai. De repente, eu vi que tem um barulho no chão. Gato, quando desce, faz barulho. Não é gato? Tem molejo, não é? Acho que tem estrela. A hora que eu olhei, deixei estrela, eu olhei. Ela estava convulsionando. Nunca aconteceu isso. Quer dizer, isso aconteceu, eu não vi, não é? Estou aqui agora, ela está lá sozinha. Gente, eu estava convulsionando. Eu peguei, coloquei no sofá. O que eu pensei na hora? Eu sou professor cirurgião. Nessa hora, eu virei o quê? Dó. Dó. O que eu vou fazer? Eu falei, vou dar um diazepam. Pessoal, diazepam, por favor. Um cateto. Eu só estava sozinho. Não tinha diazepam, diazepam, diazepam. Não tinha barbito. E eu ia fazer o quê? Eu vou sair com a relevação para o hospital. Mas antes, eu não vou sair com ela. Estou sozinho. Vamos ver se passa, né? Vamos esperar um pouco. Se o negócio continua lá, eu vou ter que ir. Perto de mim tem um hospital grande, 24 horas. Bom, em 5 minutos, passou tudo como se nada houvesse zero. Outro dia, eu levei. Gente, né? Tudo, você imagina. Até tiroides, tudo, zero. A EMEG nunca teve exame que deu a conta de ela. Nunca. Ela tem matúria. Desde que nasceu. O Valdo disse que ela não sabe o que ela tem. O Valdo. Que Valdo é? Se o Valdo não sabe o que ela tem, é eu que vou saber. O que eu faço? Eu não sei. Então, eu tenho sozinho. Matúria, não sei o que ela é causa. Parece aquelas neuro, não sei as quantas, não. Coisa maluca. Eu virei dono naquela hora. Então, quando o cara tem um bicho, você fica desesperado. Eu fiquei, mas eu ia chorar. Porque eu não sabia o que eu fazia. E eu era médico. A hora que eu queria na minha cabeça, eu vou levar ela para o hospital. Às vezes, eu fiquei com medo de levar ela no carro. E ela estribulhando lá e eu dirigindo. Eu falei, vamos dar uns cinco minutos. Vai e deu certinho. Mas eu ia rezar, inclusive. Deu certo. Porque ela parou. Eu virei dono. Entendeu? Eu virei dono. Tem que ter bicho em casa. Se um vence, o outro perde. Agora, isso é uma coisa de muita gente. Ganhei. Yes. Cliente se ferrou. Bem feito. Chato. Maravilha. A barra. Desrespeitar expectativas. Isso é para comunicação. O cliente acha que você vai curar. Que o cachorro chegou morto. Ele acha que você vai fazer o bicho ressuscitar. Deslealdade, duplicidade. Isso é falar mal dos outros. Gente, olha. O cliente, vocês sabem que o cliente é fela, né? O cliente, ele mete pau no outro. Não mete? Doutor, o outro, ele fez besteira. O senhor não acha que ele errou? O senhor não faz um laudo aí para mim? Não é assim? Beleza. Ele fala esse monte de coisa. Ele fala. Você não pode falar mal de ninguém. Nem de gente que você não gosta. Você sabe que aquele veterinário é um felo. E o cliente vem falando que ele fala mal doceio. Você tem que engolir aquele sapão e ficar quieto. Porque a hora que você começa a falar mal de outra pessoa, o cliente guarda isso. Ele fala, mas ele não quer que você fale. Mesmo que ele force você a falar, se você fala, ele está vendo que o seu caráter... E pior, fala mal de veterinário ou de funcionário da nossa própria empresa. Não acredito que o doutor receitou isso. O doutor é um cara do topo, é colega também da empresa. Como assim? Sabe o fim de plantão, né? Segunda-feira de manhã. Turno, chega o cara. Não acredito que ele ia dizer que você funciona. Não, não. Vamos trocar tudo isso aqui. Santa bigolete. Tudo bem? Orgulho, presunção e arrogância. Isso é uma coisa meio sua. É o seu ego, é a sua personalidade. Se você é orgulhoso, presunçoso e arrogante, o cliente percebe. Tá? Você está perdendo o cliente. Não saber receber feedback. Doutor, posso falar uma coisa? Eu acho que os senhores erraram o diagnóstico na minha gata. Ameaçada, como é que você fica? Você não sabe receber feedback. Conversa e cala a boca. Vou falar um pouquinho mais disso aqui à frente. Guardar ressentimento. Isso é uma outra coisa que eu queria que vocês pensassem muito. Nunca pronuncie a seguinte frase dentro da sua empresa. Nossa senhora, lá vem o seu Zé. Ô mala. Hein? A dona Chiquinha. A chata. Ô velho, chata. Quando você grita isso, todo mundo forte. Todo mundo vai pra dentro. Cada um vai arrumar. Só fica o estagiário. Porque o irmão sabe o que está acontecendo. Hein? Como assim? O que aconteceu? Não, não aconteceu nada. Tente aí. Você precisa ligar pra fazer. Gente, não pronuncia. Lá vem o chato. Lá vem a chata. Porque você contamina todo mundo. Mas ela é chata mesmo. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe e você cala a boca. Não se pronuncia. Não se pronuncia isso. Tá? Ó, eu vou mostrar um curso de gestão. Eu mostro aí. É um estudo com médicos. Journal of American Medical Association. Os médicos. E eles pegaram médicos que foram processados por clientes, pacientes. E médicos que não foram processados. Eles dividiram um monte de médico. Essa metade tinha sido processada. Essa não. Aí eles pegaram. Ó, atende o cliente aí. Nós vamos filmar você. Tudo bem? Tudo bem. Era um teste. O cara foi. E eles filmaram todos os médicos. Os que tinham sido processados. Os que não tinham. E mostraram as fitas para psicólogos. Uma equipe de psicólogos. Que não sabiam. Era duplo-sego. Eles não sabiam quem foi processado. Não assistiam. Essa consulta aqui, ó. Ele assistia e ele tinha que tentar descobrir padrões. Eles começaram a fazer. Esses caras aqui atendem meio esquisito. Deixa eles no canto. Esse, acho que atende legal. Deixa eles no canto. E eles deram um laudo. Sem saber quem foi processado ou não. Olha o que aconteceu. Na competência técnica, anamnese diagnóstico, não houve diferença estatística. Tipo, não vimos nenhuma diferença vendo essas pessoas. Era muito parecido. Na orientação, explicação, preparação do que esperar, fluxo dos pacientes dentro do hospital, da clínica, teve uma leve diferença. Olha o que o bicho pegou. Na empatia, calor humano, humor, lidar com as preocupações. Aqui teve grande diferença estatística. Os psicólogos perceberam que esses médicos têm pouca empatia. Eles têm mau humor. Eles não sabem conversar direito com o cliente. Eram os processados. O cliente não vai te processar só porque você errou um diagnóstico, etc. É porque você não tem calor humano. Tô, tem calor humano menor. E sabe quando isso aqui diminui? Quando você está bravo. Quando você está bravo, você começa a peitar o cliente. É como se o teu ego fosse ferido. Ele diz que você é ruim. E aí você fica bravo. Gente, o que mais dá processo é o jeito que você conversa com o cliente. Aí você perde o cliente. Não é o seu preço. Entendeu? É o jeito que você conversa. E você, às vezes, não entende isso e briga. Aliás, vou falar outra coisa. Quando o funcionário te processou, muito foi também do empatia calor humano que você tinha com o funcionário. Eu vou estourar o balde agora aqui. Você era uma grossa. Você era uma vaca. Você era grosso. Eu soube de veterinários, dono de empresas, que saiu rolando no chão com o funcionário. E com o cliente também. Briga. Briga. Soube de último, mandou o cliente, o funcionário, mandou ele tomar naquele lugar. Tem louco pra tudo. Tem? Olha, por isso que a gente fez, a Priscila faz essa revista aqui, Pet Company, e a gente fez uma pesquisa, é só entrar no meu site que tem essa pesquisa. O que o cliente quer? Você entra lá, tem uma pesquisa que você vai pedir pro seu cliente responder. Não é pra você responder. É o dono do bicho. Pode entrar no meu site, gioso.com.br, pede pro seu cliente. Eu só entraria nisso aqui, pode fazer até na hora lá. Se tiver um iPad, se tiver um computador, você pode ter que fazer na hora. Você vai estar esperando mesmo? O que o senhor espera da empresa do setor Priscil que atende você e seu animal? Como é a sua relação com seu animal e a estimação? Ele é pai da família, ele é animal doméstico, ele é amigo, é razão da minha vida, sou indiferente. Porque tem gente que tem animal lá no fundão da casa pra proteger e não liga muito pro bicho. Aí vai. Olha, eu acho que é interessante. Na hora tem bastante gente. Quanto sabe que ele já tem? Tem bastante, né? Tem bastante. Olha, vamos caminhando pra reta final dessa primeira parte. Como ouvir reclamação de clientes? Eu tenho uma palestra inteira disso. Eu vou resumir. Quando o cliente tá reclamando, é bom ou é ruim? É bom. É bom porque ele quer ficar. Quer dizer, às vezes ele reclama e vai embora, xinga, às vezes. Mas quando ele reclama, é que ele tá dizendo, me trate melhor, resolva o que eu tô dizendo pra você, que eu fico. Então você devia achar que reclamação não é tão ruim assim. Claro, tem algumas que são. Tem algumas que são irritantes, tem gente que... Doida. Ou só eu que eu tenho gente doida. Tem gente que você acha que vai esse cara, se puser dentro do hospício, não sai mais. Não tem uns clientes assim, você fala, meu Deus. Isso não é normal. Enquanto ele reclama, o que você tem que fazer? O ideal seria ter uma pessoa que é o ombudsman, é o ouvidor. É a pessoa mais calma que tem na tua empresa. É a pessoa mais calma que tem lá dentro. Ela tem ouvido de pinico. Pode falar um monte de besteira e ela vai escutar. É a melhor coisa. Não necessariamente precisa ser o veterinário. Dois, leva pra um outro local. Vamos conversar lá, senhor Zé. Se ele não quiser, se o cliente não quiser, e começar a gritar, eu quero que todo mundo escute isso aqui, é espelunca. Nessa hora, você fala baixo. Os outros clientes, eu te garanto, que a grande maioria dos clientes, quando percebe que você quer resolver como dono da empresa, e o proprietário quer fazer a Uê, eles vão dar valor pra você, não pro cliente. Eles não gostam de barrar. A maioria não quer barrar. Eles vão se sentir constrangidos. Eles estão percebendo que você quer resolver. Entendeu? Ou seja, tira ele do palco. E aí você faz a coisa mais difícil nessa hora. Cale a boca. Só escute. Não é fácil. Porque ele fala um monte de besteira. Ele inclusive mente. Ele fala coisas que não são verdadeiras. Ele é doidão. Não interessa. Você tem que treinar. Você tem que treinar. Eu sempre fico pensando em fazer um curso desse. Sabe aquele curso de treinar na televisão? O cara chega em você assim. É treino. Ele fica na tua cara, gritando, escuspindo em você. Gritando. Gritando assim. Para você treinar o seu nervosismo, a sua raiva. E se controlar. Ajuda. Ajuda. Entendeu? Eu não pensei em fazer um curso desse. Treinamento intensivo. De controle da raiva. Raiva contra cliente. Olha, lembra que hoje os clientes podem reclamar sem você saber. Você perdeu o cliente, nem ficou sabendo. E ele entra nessas porra aqui. Vocês já clicaram lá para ver se o seu nome está lá? É bom vocês clicarem hoje, tá? E vê e olha se o seu nome está lá. Eles tendem a mandar um e-mail, alguma coisa assim. Mas, olha, olha, tá? E tem o elogio aqui também. Pode ver que nunca vai estar lá. Elogio. Ah, é duro. É injusto, mas é a vida. Parabéns se você tem lá. Tem até o Twitter, né? O Donald Trump ama isso aqui no Twitter. Ele vive. Acho que ele fica 24 horas naquela porra. Ele anda no banheiro e deve estar tweetando. Vamos ver para terminar nos casos reais. Infelizmente. Se um de vocês estiver aqui, peço desculpas. Eu tentei tirar o nome das pessoas. Mas, olha, erro veterinário. Processo, olha. Relação, blá, blá, blá. Dano material consistente na restituição de despesas e dano moral decorrente do apego entre o animal e o seu dono. Vários. Olha aqui. Justiça condena a veterinária a pagar 11 mil por morte de cão púdol. Ou anestesia quando fazia o problema dos dentes. Tá? 11 pau. E aí vai. Explica tudo esse negócio todo. Eu vou dar uma dica para vocês disso. Eu acho que vai perder o cliente. Primeiro. É coisa básica que você sabe, mas tem que não faz. Anota tudo o que você fez. No conselho, por incrível, essa equiparível, existem processos que o veterinário não tinha a ficha do bicho. Não tinha a ficha. Por quê? Porque ele é uma besta? Não. Ele faz ficha. Mas aquele caso, por algum motivo, não tinha. Por quê? Correria, dia a dia, quinta cirurgia. Gente, a gente é humana. Nós somos robôs. E aquele caso, Murphy, Lady Murphy, morreu. E você não tinha a ficha. Sei lá, por algum motivo. Ferrou. Aí como é que você vai lá no conselho justificar alguma coisa? Você vai tentar. Gente, o conselho, vai por mim. Eu não sou do conselho, nunca fui. Nunca serei. O conselho não quer por mim você. Eu sei porque nas... Eu já vi perito, um monte de coisa. O conselho faz de tudo para te ajudar. Porque é colega julgando o colega. É um veterinário julgando o outro. Ele não quer te ferrar. Só que tem hora que o veterinário, ele começa a ficar arrogante na frente do conselho. Ele não tem ficha e vai reclamar. Aí não rola. Cara, você não tem a ficha e está reclamando o quê? Aí não tem como segurar, né? Tá? Olha, e pior que tem os sites. Não tem nada contra a Nina Rosa, que, aliás, eu até já ajudei em castração, etc. É uma honra. Mas aí, ó. Como denunciar o conselho regional veterinário? Sempre precisando de tomar os tipos mais sérios para não deixar que a impunidade continue... É para te ferrar. Entendeu? Mas isso é bom ou é ruim? Quando é você que está ali, é ruim, né? Mas veja. Tem gente ruim nessa história, não tem? Tem muita coisa ruim. São seis mil veterinários novos todos os anos, formados. Seis mil novos. Tem de tudo. Cara que não faz curso, cara que não... Aí, entendeu? Olha isso aqui, ó. Eu estava no consultório veterinário do Dr. Tal, e o tratamento que ele deu animalzinho. Foi chocante o tratamento. Ele expulsou o cobra animal com sua dona, como se fosse um monte de lixo. Não, você lá achou o cara... Já presenciei diversos desatos, assim, desse profissional. Onde ele viz o dinheiro. Gente, às vezes o cara é uma gente boa pra cacete. É que a cabeça do cliente... Inspirou nada. Você tem que pensar nisso também. Mas, às vezes, tem gente que no mesmo... Fato, escreve coisa assim, ó. Muito triste ver aqui comentários infelizes contra uma pessoa que preza pelo respeito e ético dos animais. Me desculpe, mas o Dr. Léo é um ótimo veterinário. E ótima pessoa. Então, vou dar uma dica pra vocês. Se vocês forem cair nessas coisas de Facebook, e todo mundo aqui tá sujeito, todo mundo aqui tá sujeito, você tem que seguir algumas regras, tá? Uma delas é essa aqui. Essa é a principal. É um monte, mas eu não tenho tempo pra falar, mas essa não é dessa. Essa é a regra principal. Nunca responda, nunca responda e-mails enormes. O cara, que nem aqui, ó. Vou voltar. O cara escreveu um monte de coisa, tá vendo? Olha isso aqui tudo. Ih, muita coisa que eu aqui já nem pus. Te detonando. O que você responde? Isso. Senhor fulano, obrigado pelo seu e-mail, Zara, Facebook. Sentimos muito pelo que o senhor esteja passando. Não coloca problema. Não usa a palavra problema. Senão você tá meio que admitindo. Por favor, entre em contato com o Dr. Fulano, que é o que tá sendo citado, ou o dono da clínica morando em tal, tal, ou pessoalmente para resolvermos ou atendermos essa sua solicitação, essa sua solicitação. Não põe problema. Gente, ele falou que você matou, ele falou que você é mercenário, ele falou que você é uma beija, tal, 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 tal. É um monte de merda. O que você responde? Isso. Só. Nunca... O que eu já vi de gente respondendo? Inclusive de gente que tá aqui, viu? Porque eu entro nisso toda hora, tá? Eu fico com dó de vocês. Não pode responder isso. O cara responde cinco... O cliente põe cinco linhas detonando você. Você responde com vinte. Tipo... Número um. O cliente errou quando disse isso, Zara. Número dois. Não foi bem assim. Número três. Não é isso que a gente faz aqui, porque nós precisamos. Vem aqui que a gente resolve. Se ele não for, ele quer só te azucrinar. E a gente perdeu a razão. Mas agora eu vou dar uma notícia boa pra vocês. Tá cheio de dono se ferrando na justiça por calúnia e difamação. Um monte. Graças a Deus. Não é só veterinário. É um monte. A veterinária. Essa semana passada, no Facebook, tô lá lendo, vi uma mulher lá um vídeo do nada dizendo eu queria me desculpar porque a clínica da doutora Mariana é muito boa. Eu falei aquilo tudo no calor das emoções, porque o meu bicho tava mal. Aí o pessoal todo falava você tem que processar ela. Eu falei, você acha que alguém ia fazer isso da cabecinha dela? Eu acho que a Mariana já processou. Mas como a Mariana, nem é de São Paulo, de outro estado, é a minha amiga. Eu, eu gostei de se ouvir lá. Eu liguei, você é processora, você foi lógico, falou um monte de merda, processei, teve que pedir desculpa. No vídeo. Porque aí você escolhe o que você quer. Se você que denunciou, você que processou, quer que ela faça um vídeo, você vai escolher, se o juiz aceitar, que seja feito o vídeo, coloque no Facebook. Aí você compartilha com o mundo, de Deus, com o Jesus, Netuno, Plutão, outros galáxias, foi tudo. Eu conheço um monte de casos de calúnia e difamação que o veterinário processou e ganhou, tá? Aliás, quase todos os que eu conheço ganharam. Porque o cara não pode falar o que ele quer, não. Eu entendo, o cara fica às vezes, presta atenção, você como cliente, não é difícil, você vai na loja, te maltrata, você compra um negócio, não funciona, você se sente mal como cliente. Então, você fica muito nervoso. Não é mal que isso aconteça. Só que não pode sair por aí, caluninhando, difamando, vai tomar porrada, se o dono da empresa quiser. Então, responde um negocinho assim, que é bem mais fácil. Tudo bem? Olha, vamos fazer intervalo, vocês, vai passar uma lista aí, aliás, esqueceram de passar a lista, né, Marcelo e Rita? Isso aqui é o coach, tem gente que faz coach aqui, conversa com quem já fez, quem aqui já fez ou está fazendo coach? Levanta a mão. Fez ou está fazendo, olha, mais o pessoal de cá, levanta a mão, vê esse povo aí, o que fez ou está fazendo, o que é isso aí, como é que é, e conversa com eles, tá? E o curso de gestão, se vocês fizerem inscrição para esse curso, vocês vão ter 10%, Ivani, cadê Ivani? Subiu, está lá fora, deixando pra todos vocês sentando. Se vocês fizerem inscrição hoje no curso de gestão marketing, vocês vão ter 10%. Hoje, faz a ficha, paga entre hoje e amanhã, essa semana, vocês vão ter, ah, semana que vem eu posso, não, não, mas aí conversa com a equipe lá para fazer o curso de 5 dias, beleza? Vamos fazer intervalo, e daqui a pouco a gente volta para fazer a segunda tarde. e aí, Obrigado.